Você já deve ter ouvido falar que a nova EcoSport está ainda mais tecnológica e renovada, não é mesmo? Tudo isso é verdade, mas há outras novidades que eu tenho certeza que muitas pessoas vão adorar, principalmente nós mulheres. Já imaginou passar pela situação chata de precisar trocar os pneus do carro quando se menos espera, como em um local perigoso ou a caminho do trabalho? Bom, temos aqui a solução. Na versão titânio da EcoSport 2020, o famoso estepe traseiro foi retirado devido à adoção dos pneus RunFlat da fabricante Michelin. Esses pneus conseguem percorrer até 80 km por hora, mesmo sem ar. E utilizando o kit de reparos que acompanha o veículo, essa distância pode passar para até 200 km. Carros com essa tecnologia dispensam o estepe, o macaco e a chave de roda. Em caso de danos, o motorista é avisado pelo sistema de monitoramento de pressão dos pneus, evitando assim interromper a viagem e podendo parar o carro para fazer o conserto em um local mais seguro. Você sabia que a Ford tem um sistema multimídia exclusivo? Prepare-se para conhecer mais o SYNC 3 da Ford. O SYNC foi desenvolvido para possibilitar uma interação intuitiva com o veículo. Ele permite que você utilize o comando de voz para fazer chamadas, ouvir músicas, acessar aplicativos e muito mais. Essa tecnologia também ajuda a manter os olhos na estrada e mãos no volante, garantindo assim ainda mais segurança ao dirigir. O SYNC 3 da Ford